Fala galera, estamos de volta com o PodCart, podcast oficial do Cartismo Nacional, um oferecimento Banco BRB, MG Tires, Pizza Crack e MegaCart. E hoje temos um convidado aqui, tetracampeão da Copa Brasil de Cart, bicampeão brasileiro de Cart, 62 anos, carioca, radicado na Bahia, mas tem um sotaque mais baiano do que carioca, né? Calmo, tranquilo. E uma figura aqui que está sempre presenteando o Cartismo com a sua presença. Miro, seja bem-vindo aí, tá bom? Vamos bater um papo aí para você contar um pouquinho da sua história, como é que você descobriu o Cart aí, né? O Cart sempre vem, é de um familiar, é de um pai, né? Sempre tem uma história bacana. E essa é a ideia aqui, contar para a galera de casa um pouquinho da história de cada um que está aqui, né? A minha história foi interessante. Eu vi um cartó, um cartindó, debaixo de uma lona de circo. Lá em Salvador, isso foi em 1996, 95 para 96. Mas era grande a lona? É, a lona grande, uma coisa grandona, um círculo gigante que fechou o círculo e ficou lá. Aí o cara alugou e fez um cartindó, debaixo dessa lona de circo. Mas não tinha as hastes de... Tinha, mas ele ficava no meio ali, ele ficava no meio dos pneus, né? Dava, porque era bem grande, dava para fazer. Não tinha, claro, as arquibancadas, então era uma lona muito grande. E ficou um circuitozinho? Ficou um circuito bom, não, era tranquilo, normal, tipo esse que tem dentro de shopping, né? Era grande. É, aí eu comecei, vi aquilo ali e tal, os cartes andando. Você tinha que idade, Mano Mano? É, eu tinha 35 para 36 anos, né? Eu estou hoje com 28 anos que eu ando de cart. Eu estou fazendo 28 anos no cart. Comecei com 35 para 36 anos. E aí eu vi aquilo ali, passava, falei, porra, que negócio é aquele ali, aqueles caras brincando. Aí fui lá, curioso do outro, cheguei lá, fica lá, curiosidade. Aí falei, vou alugar esse negócio para dar uma volta. Aí gostei. Aí comecei a andar naquilo ali, fui umas quatro, cinco vezes. Aí eu aluguei uma casa de praia e ela era, eu nem sabia que existia cartódromo só. Eu não sabia nada do carro, né? E aí aluguei uma casa de praia na Praia do Flamengo que fica a uns 500 metros do cartódromo. E eu tinha uma moto, né? Porque eu mexo com motocicleta, né? Meu comércio. E aí, no final de semana, eu dando uma volta de kart, né? De moto. E passei de frente do cartódromo e vi aquele negócio. Poxa, falei, pô, isso aqui deve ser muito mais legal do que aquele negócio lá que eu ando. Mas naquele você chegou a ver os caras andando ou não? Não, estavam andando, estavam treinando no final de semana. Você só ouviu o barulho? Porque era coberto? Não, não. Até o chão ou não? Não, o kart não. Sobrava um espaço? Eu digo, da lona. A lona vinha até o chão ou sobrava um espaço? Ah, não, a lona vinha até o chão não. Eles tinham a lona que estendia. Sim. A lona, eles paravam assim, vinha aquele negócio e tinha a lona estendido mais pra poder enlarguecer, né? Então você conseguia ver... Não, eu via, exato. De fora pra ganhar. Eu via os caras andando ali e tal, aí eu fui lá. Mas é assim, como é que eu entrei no kart profissional? Eu tava passeando de moto, né? No final de semana e... Eu tava tinha alugado uma casa próximo do cartódromo e fui lá andando de moto e via o cartódromo, o pessoal andando aquele negócio muito mais rápido e falei, poxa, isso aqui é muito mais interessante. Aí fui lá, parei lá e falei, como é que faz isso aí? Esse não é o de Lauro de Freitas. Nunca tinha visto nem nada. Falei, como é que é isso aí pra gente participar? Eu disse, não, aqui tem os cartes de aluguel, a maioria é profissional, mas você pode alugar um cart e dar umas voltas. Falei, eu quero dar uma volta nesse negócio aí. Aí eu falei, não, daqui um pouco vai ter um horário aí do pessoal que aluga cart. Aí aluguei o cart, dei uma volta e falei, quando eu desci do cart, falei assim, quem tem um cart pra vender aí? Era um Quatro Tempos, senão, ou não? Não, na época não existia Quatro Tempos. Só existia dois tempos, né? Quatro Tempos tem poucos anos, foi 2008, 2010 pra cá, né? Só dois tempos, era um motor aí da V4, né? Naquela época não tinha nem PCR, parilo, era muito raro, era V4 dois tempos. Eu andei no V4. É, no V4. Então, eu falei, porra, quero comprar um carro. E aí o cara falou, tem um cara aí que tem um kart, foi campeão baiano no ano passado, essa conversa, né? Que o Nego fala, esse kart é campeão e tal, né? Eu comprei o kart e comecei a treinar. Isso aí foi em dezembro de 96. Comecei a treinar. Eu já tinha uns seis meses que eu tava dando as voltas lá no indoor, né? E aí comecei a treinar no final do ano, aí começou o campeonato baiano em março de 97. Eu entrei na Senio B e fui campeão baiano já. O primeiro ano já fui campeão baiano. Aí me empolguei. Aí no outro ano fui pro brasileiro e assim, esse ano, eu acho que é o 25º brasileiro que eu participo. Eu só não fui um ano que eu tinha um acidente antes e não participei só em 2006. Só lembrando pra galera de casa que quando ele diz assim, não, aquela conversa que esse kart é campeão é porque quando os pais vêm aqui, ou quando nós começamos no kart, né? A galera é que chega e aí é como se fosse um produto diferenciado o cara vender pra você que, pô, fulano foi campeão nesse kart e tal. No fim, tem vários karts que o cara foi campeão, né? Acaba sendo todos os campeões. Ele vende uns 10 karts, todos foram campeões, mas só foi campeão de um. Só foi campeão de um. Exato. 25º campeonato brasileiro. Eu acho que deve ser o sexto, porque de 98, que foi o meu primeiro campeonato... 26º, você acha, né? É, eu acho que é de 98 até 2023, né? Acho que são 26, né? É menos um que eu não participei, porque eu me acidentei em 2005, eu tive um acidente feio, eu fiquei um ano sem poder correr, porque eu quebrei muitas costelas e tal. Tá, e aí, vamos por partes. Quando você pegou o kart lá, o 2T, você chegou a comprar... Sim, eu comprei. Você continuou treinando e começou a fazer as primeiras provas quando? Lá mesmo? Sim, eu comprei isso aí no verão, que eu tava andando lá de moto, no verão de dezembro de 1996. Aí eu treinei nas férias e o cara falou, dá pra você correr, cara, porque você já tá tomando só meio segundo, os caras rápidos, você pegou muito rápido e tal. Aí eu falei, ah, eu quero correr, vou correr. Aí eu fui pra Senio B, né? E consegui ser campeão no primeiro ano. Campeão aí fui em 98. Tinha um gridzinho legal lá? Tinha, em 7, 8 kart na B e corria junto com a A, né? Corria, pontuava junto, né? Corria separado, mas corria junto, né? O Rogério Rezende, né? O Evaldo Luz, que andam até hoje. E já estavam lá, já eram piloto nessa época, né? Já corriam. Muito bacana. E aí, o primeiro brasileiro meu foi em 98, em Fortaleza. Eu corri na Senio B. Mas antes disso, você veio fazer uma prova em algum lugar pra você conhecer a galera? Porque o nosso meio é sempre focado em São Paulo e nas corridas mais fortes. Não, naquela época. Você foi direto pra Fortaleza? Não, sim. Naquela época, assim, o São Paulo era muito... Eu digo, você foi direto com o pessoal seu de lá. Exato. Você não conhecia essa galera aqui de São Paulo, não? Não, conhecia. Inclusive o pessoal falou, ah, esse pessoal de São Paulo é mafioso. Você chega lá de fora, você só vai gastar dinheiro, não vai andar. Tinha aquele mito, né? De que você... Tem, né? É, exato. E realmente, né, se você chegar aqui, os caras, às vezes, né, você gasta muito e não tem resultado, né? Até hoje não existe isso, né? Principalmente no começo, né? Que você não tem experiência, você não sabe onde tá pisando. Falta tudo, né? É, falta conhecimento, então você paga um pouco. Mas isso faz parte, né? Paga um pouco até você se entrosar, conhecer, saber a equipe certa pra você ir pra ter resultado. Isso é natural, né? Aí que você foi correr o primeiro brasileiro em Fortaleza. Sim. Como foi? Bateria por bateria aí. Rapaz, olha, tinha vinte e tantos pilotos, eu fui lá em Fortaleza cinco vezes treinar, cara. Varia só a final, né, naquela época? Não, não. Era a soma das baterias. Era a soma das baterias. Descartava uma. Foi o de 98? Foi o de 98. Ah, eu corri também, pô. Você tava lá também? Tava ganhando na graduados e quebrei. Ah, foi mesmo. Foi. E só varia a final. E eu, a bateria que eu tava ganhando, era a terceira bateria. A graduados B, eu tava ganhando. Na terceira bateria. E os meus concorrentes fortes, que era o Tuca. É, Tuca Rocha. Danilo, Girani. E tinha mais uma galera mais rápida ali, que a briga era entre nós. Eles tinham quebrado nessa bateria. Então, assim, ou seja, eu já tinha aberto aí, pouco, mas eu tinha aberto aí, quase meia reta ali do segundo. E quebrou a parte de baixo, que era muito calor, lembra? Muito calor. Então, quebrava pistão e a parte de baixo. É, no motor a ar, muito. Nessa bateria minha, só pra você ter noção, era muito bom pra mim, porque eu provavelmente venceria ela. E a última bateria, o Danilo, o Tuca, que eram os candidatos a título, iam largar em último. Tanto que o Tuca largou em penúltimo. Eu larguei em último, porque eu quebrei depois dele, né? Minto. Eu larguei em penúltimo, ele largou em último. E aí, fomos ali, ó, um comboio, eu, ele e o Danilo. E ele chegou, acho que em quarto, foi campeão, porque era somatória. Eu cheguei em quinto e o Danilo, não lembro se chegou em sexto ou chegou. E aí, foi esse trenzinho, quer dizer, na verdade, o primeiro, o primeiro era um cara que eu não lembro de onde, que ganhou, ganhou fácil a última bateria, mas como era mais justo, porque no meu ponto de vista, era mais justo. Sem a soma, né? É igual futebol, né? Exato. Aí, a equipe vai numa final, o artilheiro dá um problema, ou a equipe naquele dia não desenvolve um jogo legal, perde por um resultado, às vezes, até injusto. Hoje é um mata-mata, né? Antigamente, era ponto corrido, vamos dizer assim. É, eu acho muito mais justo, né? Era mais justo, com certeza. Era mais justo. E aí, quando você falou, não, agora vou... As competições foram ficando fracas lá e você foi migrar pra São Paulo. É, já assim, em 99, o pessoal falou, óbvio, se você quiser ter resultado em brasileiros, tem que ir pra São Paulo. Lá é o berço, lá você vai pra lá, você vai andar com os caras bons, equipe boa. Pois aí, eu comecei a fazer umas corridas em São Paulo, em 99. Depois do Brasileiro e Fortaleza, você voltou pra Nova Ia já ganhando tudo? Porque a experiência do Brasileiro não muda, gente. Não, rapaz, na verdade, assim, eu fiquei um tempão sem ganhar nada, porque eu, com um ano de kart, subi pra Senua, cara. E de Senua B... Ah, e você encontrou a galera lá que já era doado, né? Exato, aí eu peguei os caras de muitos anos de kart. Era doadão, né? Demorei um bocado de tempo pra voltar a ganhar. Eu levei vários, acho que ele é mais de cinco anos, sem ganhar nada, porque é muito diferente a Senua B pra Senua A. Você pega uns caras lá... Aí você sai de um novato pra entrar como graduado, né? Exato, e no Brasileiro é a mesma coisa, eu passei muitos anos sem ter resultado, porque eu cantava com o Russo, com os Laranjeira, entendeu? Com aqueles caras, Marcelo Ventre, eram esses caras que eu disputava. Com um ano de kart, na Senua, cara. Então, é o Zé Córdoba, esses caras aí que eram os meus concorrentes, né? O Tito, o Fravo, o Douglas Tito, lembra desse cara? Esse cara andava demais, era um mineiro, esse cara batia a roda com o Russo. Ele, assim, na época, o pessoal dizia que ele era melhor do que o Russo. É bom. E esse cara era muito bom. Ele foi campeão lá da B, porque ele era graduado, ficou muitos anos, né? Antigamente, e agora voltou esse ano, né? Quem é um graduado para um tempo, tá voltando na B, né? Sim. Porque isso, antigamente, era assim, passou uns anos, né? Voltando e vindo pra A, pra Senua A, mas agora, novamente, volta pra Senua B, né? Que é um graduado que para uns anos. Sim, sim. É, antigamente, era assim também. Então, esse Douglas, ele era campeão da graduado, parou uns anos, cinco, seis anos, e voltou na Senua B. A pole dele, na B, enfiou quase meio segundo na pole da Senua A, pra você ter uma ideia. Não, o cara voou. O cara voou. Quem foi campeão nesse ano foi o Fernando Risse, daqui do Rio Grande do Sul. Ele tinha uma outra área de carro. Esse cara era muito bom piloto aqui do Rio Grande do Sul. Ele foi campeão na A, mas tomando um monte do cara da B. Desse, como é que, do Fábio Douglas Tito, lá de mim, um mineiro. O cara andava muito. Então, assim, eu passei muitos anos sem ganhar nada. E continuei, falei, treinando, treinando. Aí, depois de uns anos, surgiu a categoria Super Senio, né? Que era acima de 40 anos na época. Aí, comecei a beliscar um pódiozinho, alguma coisa, porque eu também, eu já estava aí com quase 50 anos. E, assim, além disso, eu corria com os caras de 30 anos. Naquela época, inclusive, a Senio A era 25 anos, 26 anos, ia para a Senio. E eu já tinha 40, 40 e poucos anos, e correndo com os caras que saiam da graduada e estavam na Senio. Então, era muito difícil, né? Aí, em 2002, começou a categoria Super Senio. Aí, eu comecei a ter alguns resultados, né? Beliscar ali, chegar perto de um pódio e tal. E, depois de uns anos que veio a Super Senio Master, aí, eu comecei a correr com uma diferença menor de idade, né? E aí, comecei a ter resultados. E aí, bom, aí, em 99, a galera falou para você, não, vai para São Paulo. Exato. Vai para São Paulo e que vem... É, eu comecei a fazer algumas corridas em São Paulo e, realmente, meu nível foi melhorando, né? Mas, ainda assim, eu não... Mas, ainda, você corria em São Paulo, você voltava lá na Bahia a fazer umas provas, não? Só treinava? Não, mas eu fazia, assim, uma etapa ou duas por ano em São Paulo. Não fazia direto, né? Eu fazia o Campeonato Baiano. Mas, também, assim, no início, eu tive uma experiência muito ruim. Me atrasou muito. Porque o pessoal falava assim, não, o pessoal de São Paulo, RBC, tudo mafioso. Já tem um piloto aqui, só vai te dar porcaria. E eu andava com o preparador que preparava o meu motor, o meu chassi, meu carburador, tudo em Salvador, cara. O cara era ruim, mas o cara dizia, não, é melhor esse carro que você ir para lá, você vai te dar porcaria. Então, eu fiquei... Não tem nada a ver isso, né? Se eu vim andar com o equipamento de Mário Serra, assim, motor da PCR, de Mário Serra, que ele preparava motor em 2005, exato. Isso já há uns oito, dez anos, depois que eu comecei no kart. Pô, aí eu fico... Rapaz, a primeira vez... Aí você acordou pra... Rapaz, a primeira vez que eu fico brasileiro com o equipamento desses caras, eu liderei os treinos logo na Supersenium, com o Cainedo, com o Russo, com esses caras, meti um P1 num treino. P1, P2, eu falei, pô, agora eu estou andando com o carro, com o equipamento. O cara falava assim, não, mas kart, você tem que andar com o seu kart velho, não vai acertar andar, olha os mitos que tinha. E eu andava com o kart cê de solda, nos primeiros anos. Tá vendo, o podkart tá desmistificando esses mitos aí que existem, né? Isso não existe. Equipamento é equipamento novo, né, meu? Pô, equipamento novo, né? Os motores não existem, essas empresas são sérias. Tudo bem... Eu lembro de um mecânico que foi fazer um kart pra mim, fazia tempo que eu não competia no brasileiro, e ele chegou no boxe e viu agarrado lá, limpando a carenagem e limpando o kart, e ele falou, não, mas você tá com essa mania de toque de limpeza? E eu peguei e falei pra ele, eu não sei se ele esquece, com certeza não, mas eu também não esqueço. Eu dei uma resposta talvez a mais curta e grossa e inteligente. Eu falei, Fórmula 1, por acaso, anda sujo? Pô, o carro tá sempre brilhando, né, meu? Sim, com certeza. É detalhe, né, cara? É detalhe. A estética faz diferença. Durinho, tudo ali certinho, alinhadinho, faz molinha nova, tudo justinho. Ainda assim, você tem um risco de acontecer alguma coisa? Não, e outra. Gasta tanto pra quebrar, ontem o Croce falou isso aqui, gasta tanto pra quebrar um cabo de acelerador que custa quanto? Você mexe com moto, você sabe? Custa disso, é. É o mais barato é o cabo de acelerador. Aí, às vezes, você tá limpando o kart e você vê uma coisa solta. Exato, é nessa hora que você vê o negócio. Rapaz, olha pra isso aqui, ia soltar na corrida, você ia perder uma corrida. E o cara tá ali alisando, olhando, ele vê um detalhezinho. Já ouvi isso muito, que é nessa hora que... E vou te falar de quem ouviu isso daí, que foi a primeira pessoa que me falou isso, foi o Paulo. Porque o Binho, o Carcasse, ele começou trabalhando de mecânico pro Paulo. Foi irmão. Foi irmão, porque o Paulo lá, a família não tinha condições, então tinha que ser desse jeito. Só que na hora que terminava o treino, que o Binho já tinha feito, troca pneu, faz toda a parte de mecânica que o mecânico tem que fazer, e tendo toda a dificuldade, ele dizendo toda a dificuldade que ele tinha, porque ele não era mecânico, não tinha formação nenhuma, era na marra ali. E ele dizia, na hora de limpar o kart, era o Paulo, o Paulo dizia, não, eu limpo. Olha o Paulo, olha o Paulo, naquela época o Paulo dizia, eu limpo. E eu falei, por que Binho? Ele dizia, porque é nessa hora que eu vou ver se tem alguma coisa quebrada no kart, que eu vou vistoriar. Fazer um peito fino, né? Fazer um peito fino. Isso. Não, é exato. Você vê uma... tem aquelas molas que seguram a carenagem, né? Só tá ali uma molinha assim, soltou aquela mola, aquela carenagem. E ela tá ali com aquela curvinha dela ali, né? Na pontinha, na beirinha, né? E às vezes tá quebradinha ali, uma saldinha, o negócio. Às vezes dentro mesmo do tubo, onde vai a carenagem, tem uma rachadura no tubo. No tubo, é. No tubo, exato. É um detalhe que você olha limpando, né? E às vezes aquilo ali vai fazer a diferença. Você tá ganhando uma bateria, eu como já perdi título, assim, de quebrar um cabo, um parafuso que tava folgado, e eu tava ganhando em 2010. Miro, como é que você faz? Você é empresário, né? Mora longe de São Paulo, né? Então se desloca pra ir pros campeonatos. Eu sei porque eu te acompanho, nós somos amigos fora daqui. Também, né? Viramos amigos por causa do kart. Que eu acho que também é um grande barato do kart. É tanto de amizade que a gente faz, né, cara? Muita amizade, né? E aí, e o mais, e assim, o mais interessante é que você conhece a característica de cada piloto depois de um tempo que você compete, né? Ah, sim, com certeza. Você sabe que aquele cara ele é mais agressivo, ele não te bateu na maldade, é o jeito dele. Fulano, você sabe como você vai se jogar pra passar ele. Ciclano, como é que é? Então é cada, né? Tem aquele que é um gentleman, tem aquele que é mais casca dura. Sim. E, né? E fora do kart ali, é só, é... Um minuto de conversa já desfaz qualquer mal entendido, né? O que aconteceu dentro da pista fica lá. E no trabalho, como é que você faz pra você desligar disso daí? Porque o cara fica, né? O cara sai da pista ali, às vezes bravo, né? Chateado porque tomou pau, porque as coisas não deu certo. E na segunda-feira é outro miro, né? Não, com certeza. É ruim desligar a chave ou você já acostumou? Não, eu tô acostumado. Inclusive, assim, a gente trabalha aqui, né? De modo, quando eu não tô na pista, o telefone não para, né? Porque eu tenho muitos emboitos funcionais, a empresa, então, tá sempre trabalhando, tá fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu viajo muito, participo e uma coisa não interfere na outra. Tem hora que, às vezes, eu tô botando o capacete e eu ainda tiro o capacete pra poder atender uma ligação que é importante de um gerente que quer falar comigo, entendeu? Mas faz parte, né? Porque, assim, quem paga a conta aqui é a empresa, né? Então, a gente tem que fazer, conciliar o negócio, né? Lembrando que o Miro, ele é concessionário Honda, né? Miro? Então, tem em Salvador? É, na Bahia, né? Eu tenho em Salvador e tenho no interior também. Então, você que é baiano aí, que assiste o podcast aí, se quiser andar de moto, comprar uma moto zero quilômetro aí, vai lá no Homem lá pra comprar a moto dele lá. Miro, e aí você, e sua esposa nunca vem? Olha, eu tô no segundo casamento, né? Sim. O primeiro casamento, a minha esposa vinha bastante participar, a minha filha também, né? No início, né? Porque, quando eu comecei no kart, minha filha era pequenininha e tal, ela vinha, acompanhava, tentei inserir no negócio, botei macacão, mas ela não gostou. Tem um macacão até hoje lá, cara, porque ela tinha aí os seus oito, nove anos. Comprei sapatilha e tal, botei, ela foi lá e deu uma volta, meu pai, me esquece aí, não dá pra mim não. Viva pra caramba, eu gastei. Agora, a minha esperança é meus netos, Eu tô com dois netos, um casalzinho de neto, é a minha esperança agora, de dar prosseguimento, é que são com os netos, né? E essa esposa atual não gosta de vir também? Ela já veio, né? Pra olhar como é, mas isso aqui é um pouco entediante, né? Pra quem... Pra quem tá fora ali? Pra quem tá fora, nem todo cartório tem uma estrutura boa, né? É tipo aqui mesmo, não tem uma estrutura tão grande, uma área confortável, grande, refrigerada, né? Pra passar o dia, né? Muito calor e... Exato, né? Nós estamos acostumados já, né? Coloca o macacão ali, a gente não quer nem tirar, né? Exato, a gente já tem dado. Mas imagina, eu tô aqui o dia todo, eu tô correndo em duas categorias, na verdade, uma eu tô competindo, a outra eu vim mais pra treinar, né? Sim. Pra poder, porque eu não vim aqui fazer open, essas coisas, não teve pra mim vir, então eu falo, vou me inscrever em duas, né? Sim. Então eu chego aqui oito horas da manhã e saio agora. Então eu tô o dia todo, imagina, pra poder ficar aqui e tal. Por exemplo, no Beto Carreiro tem uma estrutura, né? Grande lá, com ar-condicionado, né? Agora lá no RBC tem alguns cartórios que estão mais estruturados, né? Outros nem tanto. Então é desconfortável pra uma pessoa passar o dia aqui, né? Sem ter o que fazer, né? A gente não, a gente nem vê o dia passar, tá fazendo o que gosta, né? E, Miro, eu acho engraçado que assim, não sei se você percebe isso, mas no motocross, eu vejo porque, eu não sei se tem esse lance de emoção, mais a flor da pele, porque pra nós que estamos competindo e pros mecânicos, pra quem entende, né? Da competição ali, óbvio que é super emocionante, né? Ali tá... Mas eu vejo que o motocross, por exemplo, tem um barulho tão chato quanto o kart, né? Porque pra quem tá fora, o barulho é incômodo, né? Sim. Barulhento, chato e tal. Mas o kart, o kart não tem um público que tem um motocross, né? Eu digo de gente assistindo, né? Sim, é. Não sei se é por causa dos tombos que a galera leva ali, mas você vai na arena lá de motocross, caramba, tá todo mundo parado, vidrado lá. É. Olhando os saltos e tal. É, porque o que você falou, o motocross tem muito salto, né? E aquilo aí é bonito de ver. É o espetáculo, né? Aqueles caras empinando, levantando. E o kart, se você olhar, é uma coisa assim, pra quem não entende, né? Que o cara tá ali rápido. Não, depois de cinco voltas, o cara acha que... Não sabe se você é o primeiro ou se você é o último, né? Exato, vira aquele bolo e não tem muita emoção. Pra quem tá de fora e não entende, né? Só sabe quem tá ganhando no final ali e tal. Mas agora, realmente, o motocross, com as outras corridas, né? Tem esse lance de... De motovelocidade, né? De empolgação. E o barulho também, né? O barulho lá é muito maior do que aqui, né? É. Então, isso cria mais aquela expectativa, né? Isso, é um lance de adrenalina, assim, né? Segura mais a atenção do público, né? É verdade. Hoje você anda com o Rogério lá, né? É, eu tô na PCR, né? Desde 2019, né? Que eu mudei pra essa equipe, né? E graças a Deus... A Né de Kart Mega? É, atualmente eu tô de Mega, né? Eu comecei o Mega esse ano de Honda, né? Na categoria Honda. E eu corro na duas, né? Eu corro de Honda e corro na Dois Tempo também. Que top, cara. É, na Dois Tempo. Eu já fui lá no Mineiro duas vezes treinar, né? O ano passado, corri também o Brasileiro de Dois Tempo. Pô, e interessante, né? O Paranaense, você só fez duas vezes e as duas que você foi, você ganhou. É, ganhei as duas, é. E lá em Minas, como é que foi os treinos lá pro Brasileiro? Olha, eu tô em segundo lugar no Campeonato Mineiro que são três etapas, né? Teve duas etapas. A última vai ser o Open. É, a última é o Open, mas é também a terceira etapa do Bando. Quem não fez, por exemplo, a KZ e algumas pessoas que não foram, serve como Open. Sim. E teve também, é a terceira etapa do Campeonato Mineiro. Como eu tô me preparando, eu já fiz duas etapas, né? As duas etapas do Mineiro, eu tô em segundo. Mas assim, eu não tô preocupado com esse resultado do Mineiro, né? Eu tô preocupado em acertar meu braço. A preparação, é. É, passar carburador, aquelas coisas, né? Descobrir as coisas, né? Essa parte mais técnica, né? É, e ficar mais... É, porque lá o nível tá alto, né? E tem bastante piloto. Nós devemos ter lá na 60 a mais em torno aí de 15 pilotos. Que legal. É, já tem acho que 12 ou 13 inscritos até agora. Deve superar mais de 15 pilotos. Ô, Milho, você acha que o kart, não tô falando nem acho que você com 62 anos esteja velho, mas você acha que o kart, se você não tivesse optado por um esporte igual esse, talvez você estivesse até em outro, né? Até por estar relacionado com automobilismo, querendo ou não, né? Motociclismo, mas mexer com óleo, né? Que a gente fala, né? Com gasolina. Você acha que esse lance de você tá correndo de kart sua vida inteira, né? Além de ter se apaixonado, ser entusiasta disso, essa paixão te mantém mais jovial? Mais jovem? Com certeza. É, né? Fisicamente, assim, tudo, né? Sim, é. Eu, assim, quando eu faço exame, eu faço check-up a cada seis dias. Os médicos se impressionam com a saúde, né? Porque na aparência, mesmo que envelheça na aparência, mas por dentro, É o que importa, né? É, exato. Eu tô muito bem. Todos os meus... É o pistão e o cilindro que é impecável, né? Muito bem. Por fora a carcaça pode estar machucada. É, porque ele pega um cara de 60 anos hoje que não pratica esporte, quer que o kart ou contato esporte, né? Tá, tá errado, né? O cara tá todo, tá com nível de colesterol lá em cima, né? Tudo. O meu, graças a Deus, meus exames são muito bons. Minha pressão é 12 por 8. Tudo muito, tá muito bom. Eu tô com a saúde e eles falam, ó. Eu, inclusive, fiz um teste agora recente, né? Fui num médico aí que faz... Ele faz a biopendância, né? Que te dá a idade. E deu uma idade de 48 anos, cara. Ah, que bacana. O médico falou, pô, geralmente aqui, cara, o cara dá mais do que tem. Se ele tem 60, dá 60. Porque os caras não se cuidam. Quando vem pra aqui, vem pra tentar se consertar, né? Mas você veio aqui, você tá com quase 15 anos a menos na sua idade fisiológica, que é biológica. Eu não sei como é. Tem um termo que usa, né? Mas a idade, vamos dizer, a idade da minha saúde, da parte interna, né? Física, está de uma pessoa de 48 anos. É impressionante, né? Porque você fica... Eu não sei se você percebe isso. Você pode ficar até sem fazer exercício físico, mas o treino do kart, ele é absolutamente único. Único, né? Até hoje, óbvio que, né? Nada substitui. Nada substitui. Eu sei que a preparação física é um complemento, né? Sem dúvida nenhuma. É muito importante e tal. Do MC, da alimentação, como todo esporte. Mas o treino físico nosso... O melhor treino é treinar de kart. É treinar de kart, né? Sim, com certeza. É muito engraçado, né? Eu não faço academia, cara. Não faço academia. Mas senta no kart e dá quantas voltas e não cansa. É, dou 50 voltas e não cansa. Ando de dois tempos e tal. Hoje eu já fui na pista quatro vezes e eu não estou dando umas voltinhas. Está andando de rotaxi aqui? Não, não. Só do quatro tempos. Estou andando de quatro tempos. Duas categorias. Mas eu entro lá os 15 minutos e ando todo o tempo. Eu entro e sento e ando o tempo todo. e saio tranquilo. Zerado, né? Então, assim, por quê? Mas eu ando é uma média de três vezes por semana de kart. Eu ando uma vez no meio de semana e sábado e domingo toda semana, religiosamente. Cara, e eu fiquei impressionado com o Zé Raul. Eu falei esse negócio de idade porque eu quero trazer ele aqui, né, meu? Sim, ali é um exemplo. Como é que pode, né? É um exemplo. Quantos anos o Zé deve ter? Porque o Zé Raul acho que tem 67, por aí. E ele está andando cada dia melhor. Você já viu isso? Sim, ele está melhorando. E ele falou para mim. Cada dia está mais rápido. A última vez que eu tive com ele no começo do ano ele falou esse ano ele falou entrei numa dieta aí e vou emagrecer tantos quilos porque eu quero melhorar minha performance. Dito e feito, né? Ele se focou lá emagreceu e começou a melhorar. É impressionante. Ele está cada dia andando melhor. Inclusive, ele foi agora vice-campeão da Copa Brasil de dois tempos. Ganhou lá em São Paulo Corrida, né? Exato. Ele está muito... Olha, eu acompanho o Zé eu sou amigo dele eu conheci ele não tem muitos anos. Acho que foi em 2015 por aí 2016 no Brasileiro do Beto Carreira acho que foi em 2015 ou 2016 eu não lembro. Mas assim o resultado dele era muito ruim. Ele andava lá atrás em penúltimo andava por andar mas ele insistiu mas assim nos últimos dois anos ele está andando muito forte. Nem parece, né? Tudo bem que é a 60 a mais mas tem cara com 60 a diferença é muito grande para 68. Não, e ele está tendo resultados expressivos cada dia está melhor impressionante. Eu falei eu quero saber o que você está fazendo. Não, e eu falei para o Fábio agora depois dos 40 parece que é contagem regressiva, né? É tudo um dia menos então você tem que se cuidar tem que fazer. Eu andei comecei a andar de kart com 36 então assim de 40 a 45 era uma coisa. De 45 rapaz, como você cai de 50 em diante assim a parte difícil você tem que treinar muito mais você não pode parar muito tempo eu não tenho férias de kart quando acabam os campeonatos de dezembro eu continuo praticando porque senão se você parar 3 meses para voltar é difícil eu até sentei no F4 e andei bem mas quando eu sentei no dois tempos cara eu me cuido eu sou um cara que gosta de treinar fazer academia praticar esporte mas é o que você falou o treino do kart é kart e o dois tempos é exigente muito exigente agora melhorou para a gente porque esse X30 muito bacana é muito bom não vibra tem balanceador então ele exige muito menos fisicamente até a velocidade final dele também não é tão alta quanto um pouquinho o outro dá 120 118 115 ele dá 106 108 105 então e acaba sendo embora ele tenha uma arrancada uma pegada bem forte ele cansa um pouco no miolo porque ele arranca muito parece que você está andando de shift ele arranca muito mas mesmo assim é mais tranquilo de andar porque não vibra porque o outro vibra muito acaba sacolejando e cansa dá domência e tal machuca na costela é machuca mas então esse motor caiu muito bem para a nossa categoria acima de 40 anos para todas as categorias é super sênior é o seu futuro pelo jeito que eles vão trazer é um motor que é muito veio para ficar beleza cara queria que você olhasse para aquela câmera ali é um prazer ter você aqui mandasse um recado que eu sempre peço para nós que somos apaixonados por isso aqui mandar um recado para falar um pouco por que você anda de kart se você tivesse você é um cara que tem tantas opções de um cara jovial tem tantas opções por que você escolheu o kart por que a galera de casa ou o pai ou um cara que esteja chegando em uma idade sênior tem que vir para cá andar de kart para ele sentir essa emoção o porquê do automobilismo Miro fala ali para mim é o automobilismo me contagiou é como se fosse uma uma picada do automobilismo no bom sentido e realmente desde a primeira vez que eu andei eu falei é isso que eu quero para mim já até adendoi de carro algumas vezes mas o kart em particular a adrenalina do kart não tem comparação então assim é uma coisa é saúde é tudo então assim as pessoas que começam no kart se dedicam porque você acaba se exigindo para estar aqui profissionalmente você se cuida eu não bebo eu não como muita gordura então você acaba tendo uma vida saudável por conta para ter resultado nas pistas não sou de perder noite então não bebo não fumo eu nunca fiz isso mas muito mais de agora eu vou levar uma vida mais regrada para poder manter o meu desempenho nas pistas então e acabou que isso vai me dar mais longevidade mais saúde então o automobilismo para mim é tudo e eu pretendo ficar aí por muitos anos ainda cara é um prazer ter você aqui parabéns pela sua jornada você continue vencendo as corridas você sabe que eu sempre torço por você torço por todos mas assim sempre a gente tem aquelas preferências particulares você sempre fala das performances das corridas comigo a gente bate papo sobre isso que continue assim ganhando bastante corrida beleza obrigado por ter você aqui galera de casa se inscrever no canal lembrando que o podcast é um oferecimento do banco BRB da MG Tires da Pizza Crack da Mega Kart tá bom um abraço aí se liga nas nossas redes sociais vai ficar antenado e ligado nas próximas edições um abraço valeu e aí e aí Obrigado.